Olá, hoje eu quero contar para vocês uma história acerca de um senhorzinho que tinha um sítio um pouco afastado da cidade, talvez ali uns 15, 20 quilômetros, era aposentado, levava uma vida tranquila, pacata, cuidava de algumas coisinhas ali, ele não podia trabalhar com coisas pesadas e ele não estava querendo mais ficar daquela maneira, à toa, ele gostaria de fazer alguma coisa, ficou pensando, pensando, até que quando ele olhou para uma estradinha de terra que cortava ali o seu sítio, ele teve uma ideia genial, ele falou, passa tanto carro aqui, é tanta gente, acho que vou fazer uma pequena construção, um avar andado, bem feitinho, rústico, para combinar aqui com o lugar, com o ambiente de roça, e vou começar a vender aqui alguns salgados, lanches, sucos, meu pomar é tão diversificado, tenho tanta coisa aqui, então posso fazer tudo com coisas naturais, e eu tenho certeza que as pessoas, quando virem, vão parar aqui, fazer o seu lanche e seguirem viagem, eu acho que vai ser bom para mim, e foi o que ele fez, ele construiu aquele avar andado, ficou bem feitinho, colocou ali umas poucas mesas, começou a fazer o salgado, o suco, e não é que o negócio começou a florescer, as coisas começaram a dar certo, e ele já estava tendo ali um bom giro, uma boa venda, um bom lucro, e ficou muito contente com isso, passado algum tempo, ele viu a necessidade de expandir aquele negócio, e ele decidiu que faria isso, porém, antes de tomar qualquer atitude, decisão, ele se lembrou que ele tinha um filho estudando na capital, fazendo direito, quinto ano, porém, portanto, último ano, e ele disse, esse menino é muito inteligente, vou falar para ele acerca dos meus planos, e ele vai aperfeiçoar o meu projeto aqui, e eu creio que o meu negócio vai ficar muito bom, e foi o que ele fez, a cada 15 dias, aquele moço vinha de São Paulo para rever os seus pais, passaram um final de semana com eles para depois voltar, então, o que aconteceu? Conversando ali, o pai disse para o filho, filho, eu tenho esse negócio, está dando muito certo, e eu estou pensando em fazer um investimento, expandir um pouco, quando o moço ouviu aquilo do pai, ele disse, pai, o senhor está ficando louco? O senhor não anda vendo televisão? O senhor não ouve rádio? O senhor não lê jornal? Naquele tempo, nem internet tinha. Pai, o Brasil está quebrado, capitais, interior, o governo não tem mais como investir, empresas quebrando, famílias passando dificuldades, pai, se o senhor fizer isso, o senhor vai jogar dinheiro fora, não vai dar certo, pai, fica do jeito que está, porque o senhor vai ficar muito mais feliz, não invista, não gaste dinheiro, estou dizendo para o senhor, moro em São Paulo e eu sei o que está acontecendo. Daí, passou aquele fim de semana, o moço foi embora, o pai foi analisar sobre a conversa, e ele disse, meu filho tem razão, ele mora em São Paulo, o centro de grandes negócios, muitas informações, eu realmente tenho que agradecer, meu filho me deu o conselho certo, não coloco um centavo a mais nesse negócio, e foi o que ele fez, e vocês já podem prever o que aconteceu. O negócio ia bem, as mesas já não estavam dando, clientes já começaram a ficar de pé, e como ele não investiu, aquilo foi aumentando, ele perdeu a qualidade do seu atendimento, deixou a qualidade da mercadoria dar aquela baixada, os clientes foram sumindo, ninguém parava mais, o tempo foi passando, o resultado final foi esse, fechou, quebrou, acabou, foi-se embora, aquele negócio, que poderia ser tão lucrativo, que poderia ainda perseverar tanto, mas ele ouviu uma opinião errada, e aconteceu o que aconteceu, ele fechou, ficou triste no canto, e assim foi o resto da sua vida, cheia de decepção. Quero dizer que a moral dessa história é, não se deixe influenciar por qualquer opinião, se você está fazendo alguma coisa, está indo bem, evite ficar contando, se é um negócio, você quer investir, invista, você já tem a experiência, você sabe o que está acontecendo, você conhece o tipo de cliente que você tem, você sabe quem entra na sua loja, o que eles gostam de comprar, ou no seu supermercado, ou no seu produto de limpeza, não sei o que é que você faz, agora, conselhos bons, conselhos sábios, coloque no teu coração, mas há pessoas que vão opinar, na tua vida, nos teus negócios, por várias situações, primeiro, podem opinar porque te invejam, porque tem cobiça, e torcem para o teu insucesso, e torcem para a tua derrota, e embora vejam uma grande luz ali no teu negócio, vão te passar palavras de trevas, para você desanimar e fechar, outros vão te dar opiniões negativas, por falta de experiência, ninguém melhor do que você, para conhecer o que você tem, o que você é, o dom que está em você, tudo o que cerca ali, o teu negócio, a tua empresa, a tua casa, outros vão dar opinião, por falta de fé, por não crerem que Deus também pode interferir nos nossos negócios, através das nossas orações, e vão te dizer que não dá certo fazer aquilo também, outros vão te dar informação, por isso, estão mergulhados na internet, nos dias de hoje, com muita informação, muita fake news, também muita verdade, mas nem tudo, a gente pode confiar, nem tudo, que a gente vê na internet, nas redes sociais, na mídia, a gente pode acreditar, a gente pode confiar, então hoje o recado para você é esse, seja dentro da sua casa, seja no seu negócio, não importa, cuidado com as opiniões, filtre o que você vai ouvir, não fique, mais uma vez o conselho, eu já disse isso em outros vídeos, em outras mensagens, nem tudo, você pode ficar contando por aí, eu conheci um rapaz, isso eu estou falando agora de mim, já não é uma história, é um fato real, aqui em Franca, numa época, lá em Geri, muita gente fabricando, e muita gente dando certo, e dentre esses fabricantes, um amigo meu, estava ficando bem, lá no meu bairro, conhecido, fazendo um bom produto, todo mundo gostava dos moldes, tudo, ficavam realmente bons produtos, tanto na parte masculina, também como na parte feminina, porque ele também fazia a parte masculina, afora as lingeries, e de repente ele contou tudo, para um parente, que foi lá entrevistar, que foi saber de alguma coisa, na hora que ele viu, ele contou todo o processo, deu toda a receita do seu sucesso, para o seu parente, esse meu amigo, ainda estava investindo, tentando crescer, não tinha dinheiro, o parente invejoso, tinha dinheiro, conseguiu montar um negócio, baseado nas informações, o rapaz falou onde comprava, a quanto vendia, de que maneira fazia, deu ali no prato, tudo que o outro precisava, e o outro na mesma região, investiu, tomou conta da região, e esse meu amigo, que passou a receita, quebrou, então, cuidado com o que você fala, cuidado para quem você conta as coisas, esse senhorzinho, enquanto ele estava longe das informações, ele só prosperava, ele só prosperava, vocês não lembram aquela história, das três ranzinhas, que caíram, num balde de leite, elas caíram, e ficaram algumas lá em cima, e umas falavam, elas começaram a bater as patinhas, lá para sair, e alguém lá em cima, dizia, não adianta, você vai morrer afogada, você não vai conseguir sair, aí a uma foi afundando, pensando, não vou conseguir mesmo, afundava, a outra batia, batia as patinhas, por fim, ouviu quem estava falando lá em cima, a outra ranzinha, também morreu afogada no leite, por fim, teve uma lá, a última, bateu, 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 e a outra lá em cima, você não vai conseguir, não vai dar certo, de repente, tanto ela bateu o leite, quanto a história, o leite talhou, talhou, o que aconteceu, a hora que talhou, ela não afundou, e ela conseguiu sair, a hora que foram ver, a ranzinha, a única que escapou, era a surda, por não ouvir, ela não morreu afogada, então, a gente por muito ouvir, toma a decisão errada, mas se nos fingirmos, de surdos, nós vamos seguir, a nossa caminhada, e vamos ter sucesso, então, a dica é essa, se o seu coração, está falando, expanda, está indo tudo bem, expanda, se o teu coração, está dizendo, embora as coisas, estão indo bem, segura um pouco, segura, e você não vai errar, principalmente, conversando com Deus, através da sua oração, e pedindo para Ele, para a tua vida, a guia, e a direção, Deus te abençoe, que o nome de Deus, seja sempre louvado, está chegando, tudo, tudo, Obrigado.